Fala aí galera, mais uma vez esse formatinho aqui com o Renato, o Renato tirou a câmera de cima da mesa que agora eu posso bater e a câmera não vai tremer mais, vou falar com vocês sobre dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que não importa, se você é pobre se você é rico, se você é classe média, você se preocupa, se preocupa em ganhar e se preocupa em saber quanto você vai precisar para começar a vida aqui, e é uma coisa muito difícil para eu falar para você quanto dinheiro você vai precisar, porque eu não sei qual que é o seu estilo de vida no Brasil, às vezes o que é muito para um pode ser pouco para outro, ou o que é legal para mim pode ser horrível para você, então a regrinha que eu faço quando as pessoas fazem uma consultoria comigo, é o mínimo do mínimo do mínimo, o que significa? Se você não tiver isso, não adianta ver, se você não tiver esse mínimo, não adianta você nem pintar, porque as chances de você dar certo é muito pequena, agora lembrando, o mínimo que eu vou fazer é o mínimo para qualquer um, agora se eu falar que é mil e se eu falar que tem cem mil, sorte tua. Então vamos lá, hoje nós estamos falando desse bate-papo aqui que é 2022, em 2022 você vai precisar de um mínimo, um mínimo para sobreviver, para não ter que, estou falando família, não estou falando uma pessoa sozinha, estou falando uma família para vir, alugar um barraquinha aqui, um apartamentinho apertado, comprar um carrinho velho e começar a vida com 20 mil dólares que você vai gastar em 10 dias. Nossa Paulo, 100 mil reais que você vai gastar em 10 dias, não, filho, 20 mil dólares. Se você acha que é muito, imagina o que você faz no Brasil com 20 mil reais, você não compra nem um carro aqui, e com 20 mil dólares que nós estamos falando, é alugar um apartamentinho apertado, comprar um carrinho velho, seguro, água, tem que ligar água, luz, internet, telefone e comprar o básico do básico do básico para você começar a funcionar. E quando eu falo o básico do básico do básico, eu não estou falando imobiliar uma casa, comprar um cochão velho, comprar um lençol, travesseiros, talheres, pac, garfo, e aí vai, a primeira comida, a primeira compra no supermercado, você vai gastar 20 mil dólares em 10 dias, ponto. Se você não tiver 20 mil dólares, não venha com a sua família. Ah, mas eu conheço, por onde tal, você fez o vídeo com a Thaís, que foi com mil. A Thaís está sofrendo até hoje. Eu faço um bate-papo, ontem eu fiz um bate-papo com ela no meu Instagram. Não é fácil. Não é fácil. E outra pergunta que fazem, vou aproveitar esse bate-papo aqui, que é um videozinho bem rapidinho, só para dar um pouco de noção. A próxima pergunta que as pessoas fazem é, tá, Paulo, levei 20 mil, quanto eu vou precisar ganhar, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, para eu poder sobreviver? Quando a gente fala sobreviver, é para a necessidade básica da vida. Não é nem furar um pneu, não é nem trocar o óleo no carro. Então, você vai precisar de, no mínimo, falando em família, 3.500 dólares. Ah, Paulo, eu consigo ganhar 3.000 dólares, 3.500 dólares trabalhando sozinho? A resposta é não. Você e tua mulher vai ter que ganhar. Lembra, não estou generalizando, porque sempre vai ter um animal que vai falar, ah, eu conheço meu amigo, está ganhando 5 mil. Tá, mas isso é a minoria quando chega. Principalmente se você não tem uma profissão. Principalmente se você não conhece ninguém. Principalmente se você vai começar do zero. Muito importante você e a tua esposa trabalharem. Ah, eu tenho um filho pequeno e agora? Agora você está ferrado. Se você tem um filho que não está em idade colar, vai ser ainda mais difícil, porque você vai cair naquela. E agora? Pago alguém para cuidar do meu filho, 2.500 dólares por semana? Ou eu fico em casa para cuidar do meu filho? O que eu falo para a maioria dos pais é o seguinte. Se você gosta de criança, fique em casa com o teu filho e cuida de filhos de outras pessoas. Se você não gosta de criança, só gosta do teu, que é o meu caso, eu só gosto dos meus filhos, não gosto dos outros. Filho dos outros é chato para cá, mas eu não tenho paciência. Se você é como o Paulo Paterno, não adianta você querer inventar a moda de cuidar de criança. Porque você vai ser uma péssima pessoa para cuidar de criança. Você não vai ter paciência. Aí você paga para alguém cuidar do teu filho. Então o que vai acontecer? Vou dar um exemplo que hoje é 250, 300 dólares por semana para alguém cuidar do teu filho. E você vai ganhar 600. Aí você tem que ver nas contas, no computador, fazer as contas, uma planilha bonitinha, todos os seus gastos, para ver se vale a pena eu ficar fora da vida do meu filho a semana inteira para ganhar uns 300 dólares extra. E foi isso. Porque outra coisa que vocês não fazem ideia, e o pessoal que mora aqui vai confirmar, é choveu? Não vai trabalhar na construção? Eu vou ligar, vou falar, Renato, não adianta você vir para a obra hoje, porque não vai ter, vai chover. Nem choveu ainda, vai chover. Está aqui na previsão, porque a previsão aqui é bem boa. Aí o Renato vai ficar em casa, e é 100, 150 dólares, depende do quanto ele ganha, é 100 dólares a menos, que já não vai fechar a conta. Olha que loucura. Quando a gente vem para os Estados Unidos, esse nosso começo é muito difícil, demora dois anos para você se encaixar, para ficar o seu normal. Eu sempre falo, se você ficou aqui dois anos, você não volta mais para o Brasil. Você se acostuma, você se organiza, e a coisa começa a rolar. Então vamos lá, 20 mil dólares para começar, 3.500 dólares para sobreviver, e torce para não chover. Vejão? E aí eu estou falando assim, meio que por cima, tá bom, pessoal? Só para vocês terem um pouco de noção. Claro, eu faço consultoria, estou querendo vender minha consultoria? Não. Mas se você quiser detalhes, detalhes, que eu vou sentar com você, vou fazer uma planilha, escrever bonitinho, para onde vai cada centavo, a gente vai deixar aqui na descrição. Na verdade, é que fala aqui, mais um, 3, 2, 1, 2, 8, 5, 2, 5, 5, 1. Renato, coloca bonitinho aqui para nós, vai. Mais um, 3, 2, 1, 2, 8, 5, 2, 5, 5, 1. Você vai falar com a Alexandra, ela vai ver minha agenda, a gente vai agendar, e eu sempre converso com você e explico tudo. Se você já tem bastante dinheiro, e aqui no Canal Perguntas, tem uma galera que está em outro patamar, na verdade, acho que é a maioria, viu, pessoal? A maioria do pessoal que está no Canal Perguntas tem bastante dinheiro. Então, se você faz parte da minoria do Brasil, quer conversar comigo, aí eu converso com você diferente, porque o que eu estou conversando aqui é com a maioria. Então, a maioria é assim que funciona. Agora você vai comprar casa, abrir negócios, essas coisas. É o mesmo número de telefone, mais um, 3, 2, 1, 2, 2, 5, 2, 5, 1. Mas aí é outra conversa, a gente precisa saber o teu perfil para eu poder direcionar você para as pessoas corretas, para o advogado correto, o corretor correto, o seu business broker correto, e aí vai. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obrigado por assistindo, e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau.